Olá, vocês volumeos. Nós entendemos o convite. Pra gente da terra, vamos nos escolher. Parece que foi o primeiro que estava no Rio. O partir do Natal. Tudo passa, tudo não é verdade. Em segundo lugar, eu quero fazer parte da minha, uma menina que tinha tudo como eu queria. Eu não era totalmente feliz Faltava ali Álvaro Faltava ali O presidente maior Nas festas de Natal Seu pai, Dr. Anderson Um próximo empresário Contratou-me Para que eu pudesse acompanhar Sua filha para um grande jornal E a história Começa mais ou menos assim Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Maminha Oi Filha, eu quero falar com você Sim, papai Você sabe que eu te amo, sabe? É claro que eu sei Você está de férias? Sim Lembra da promessa que eu te fiz para este Natal? Nunca me esqueci dela Você disse que me daria um presente maior É exatamente isso que eu vou fazer Mas você terá de encontrar Poderá viajar se quiser E para isso Já me preparei um companheiro ideal E quem é ele? Chama-se o Miel O Mordomo É a única pessoa que pode me ensinar o caminho Aqui estão Os cartões de crédito Tavam de cheques Fique à vontade Não faça economia Que legal, papai São nossos ouvintes Soltadores Menores da Terra E os meninos que vêm de notícias Dizendo Extra, extra Menino brasileiro Contra neste Natal O presente maior Que legal Eu vou sair por aí Vou pasturar o planeta Minha jornada só termina Eu vou encontrar Um presente maior Eu vou sair por aí Vou conhecer Nova York E não tem Israel e Paris É tudo o que eu tenho em mim Eu vou Em busca do presente maior A pé de metrô De campeão De um mês Se você quiser Faz o fim De um mês Quando eu vou Eu vou Eu vou Em busca do presente maior A pé de metrô De campeão De um mês Se você quiser Pode vir Pode vir De um mês Eu vou Eu vou Eu vou Em busca do Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou É... Com licença Minha querida Eu vim para Servi-la Já sei Você é o que é Exatamente Vem que vejo A menina está na pressa É lógico Vamos ser você Do presente maior Eu posso Entender a sua pressa Mas que tal arrumar Essas bagagens E despedirem Que os seus pais Estão em casa Tá legal Estarei pronto Em alguns minutos Muito bem Ah Peço que posso contar Com a ajuda Dos meus queridos Ajudantes Para esta Longa jornada Vem Sejam todos Bem-vindos Meus queridos Ajudantes Glórias ao Senhor Glórias ao Senhor Que o mundo surpreendeu Nascendo de mulher Uma estrela Glórias ao Senhor Glórias a Jesus Que veio Traz a luz Que a noite não é escura E vazia Jesus Jesus Eterno salvador Jesus Poderoso Jesus Voz de conselho Jesus Jesus Maravilhoso Maravilhoso E acontecerá naqueles dias Que a vez de nos encerrar Liberá-nos ao fim E o seu nome será Maravilhoso Conselho Deus forte Pai da eternidade E o Pai da eternidade Jesus 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 Eterno salvador Jesus Poderoso Jesus Corre com o perigo Jesus Maravilhoso 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 Obrigado.